Quero falar aqui do morticínio que está acontecendo na Baixada Santista, que é incentivada pelo governador Tarcísio e pelo secretário-deputado De Rit. É verdade que um policial foi morto na Baixada e nós nos solidarizamos com suas famílias. Agora, o saldo da Operação Escudo é 28 mortes na primeira etapa e na Operação Verão, que continuou, 39 mortes, ou seja, 67 pessoas mortas, das quais nós vamos falar aqui do relatório de monitoramento de violação de direitos humanos, que foi feito por várias entidades, a ouvidoria da polícia, o AB, o TEP, a Comissão Armes, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Sul da Paz, ou seja, entidades sérias foram lá e ouviram testemunhas, ouviram familiares. O que nós assistimos ali foi o seguinte, tentativa de execução sumária, execução sumária, invasão de domicílios, abordagens policiais violentas e abusivas e a verdade é a seguinte, com tudo isso, olha os casos escabrosos que nós podemos registrar, eu não tenho como falar de todos, mas quero falar desses daqui. Um coletador de latinhas foi testemunhado por várias pessoas, vizinhos e pela irmã, estava dentro do seu barraco. Ele implorava para não ser fuzilado, o Bacelar. Ele foi fuzilado, literalmente. Uma pessoa de 63 anos, desarmada. É uma vergonha, um escárnio. Segunda questão, dois jovens assassinados com os corpos depois colocados em cruz, fotografados pela PM e mandado para o Instagram, que é o arroba destaque santos. Está lá. A foto, os dois foram parar no hospital, foram assassinados. O que a deputada Juliana citou aqui, um deficiente visual. Eles estão falando que ele puxou uma arma. Um deficiente visual puxando uma arma, gente. Testemunhas estão lá. Tem de testemunhar várias, familiares. invasão de funerais. Fuzis na mão, 10 PMs, indo aos funerais para intimidar familiares e testemunhas. É isso que está acontecendo ali. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui para dizer o seguinte. Por que o Tarcísio não quer as câmeras corporais, consagradas no mundo todo e já adotadas em vários estados brasileiros? Para isso, para o liberou geral, para ter uma licença para matar, por que que não tem uma investigação autônoma e isenta? Entende? Por que que não tem a perícia nos locais dos assassinatos, deputado Patrus? Entende? Por que que não há proteção e assistência a testemunhas e familiares? Tudo aqui são sugestões desta comissão que esteve lá na Baixada. Mas o protocolo de uso da força policial... Só para concluir, deputado. E prevenção de chacinas. Nós estamos aqui para dizer a política de segurança pública do Estado de São Paulo, bolsonarista, é a política da eliminação, da violação dos direitos humanos. Isso aqui tem que parar imediatamente. Sabe por quê? Eles acham que dá voto dizer que bandido bom é bandido morto. Nós repudiamos essa política pública e nos solidarizamos com todas as vítimas e a mobilização de familiares que estão tendo na Baixada, deputado, até passeatas. É uma vergonha entrar num velório do preso, um fuzil na mão, criar versões, como a última denúncia que eu quero fazer. Me permita, deputado Pompeu, veja. O sujeito estava num Uber, entende? O motorista e o passageiro. Foi parado numa blitz, foi parado numa blitz. O motorista do Uber desceu, obrigaram ele a descer, fuzilaram o passageiro e ainda intimidaram o motorista para falar que ele tinha que contar a história que a polícia produziu. Ou seja, que houve reação. Mentira. Isso tudo aqui é uma parte de todos os depoimentos que foram colocados da Baixada Santista.